Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para mostrar. Eu fiz uma publicação nas redes sociais e estava falando que estava praticamente impossível entrar dentro da estufa por conta do excesso de moscas, né? Então, às vezes pode parecer até duvidoso, né? Nossa, que exagero. Mas olha, essa daqui é uma estapélia gigante da flor amarela, tá? Olha a situação. Aqui é que voaram um monte, né? Voaram um monte aqui enquanto eu cheguei aqui, mas ó, a quantidade de mosca, tudo daquelas moscas varejeiras. Essa aqui é um outro tipo de estapélia também que eu tenho e as flores é um pouco menor, mas tão fedida quanto a maior, tá? Realmente muito fedidas, mas em compensação, beleza, tem de sobra, ó. E as moscas nem, não se incomodam muito, ó. Então, aí se divertindo com a flor. Aqui eu tenho alguns botões ainda para abrir, ó. Aqui esse outro, só com fedida. E aqui eu vou mostrar para vocês um outro tipo de estapélia. Lá a quantidade de mosca não é tão grande porque a estufa fica fechada, né? Então fica meio que impossibilitado elas entrar, mas olha essa aqui que eu cultivo no tempo. Olha a quantidade de mosca. Essa é uma estapélia da flor roxa, né? Olha a quantidade de mosca em um só botão. Aqui já tem ovos, né? Larvas, né? Da varejeira, né? Que elas já colocaram. Existe um certo medo do cultivo dessa planta, né? Pessoal, quando a flor ela seca, ela acaba não tendo mais atrativo para as moscas. Então, automaticamente, as larvas morrem, né? As larvas vão morrendo e as moscas vão sumindo. Então, esse período de floração é o período que as moscas vêm. Mas depois elas vão embora, né? E as larvas acabam morrendo. Então, não tem problema algum o cultivo. Mas, desde que você deixe num espaço um pouco separado da tua casa, porque quanto mais calor, mais fedida ela fica, né? Dentro da estufa mesmo, como sobra aquele mormaço, porque ela é coberta com plástico, a lona para estufa, então esquenta bastante. Então, você imagina o mormaço e o fedor que fica dentro da estufa, né? Aqui eu tenho algumas matrizes, ó. Outras mudas. Ó. Essa aqui tá aberta, essa aqui tá para abrir ainda. Aqui eu tenho uma outra espécie que acabou fechando, ó. Essa daqui é uma outra espécie de estavelha. Eu vou deixar o nome aqui no vídeo, porque a minha pronúncia é péssima, tá? Mas, ela dá um botão um pouco diferente comparado a essas estavelhas mais comum. Muitas pessoas conhecem ela como sino, né? Flor sino. Ela não abre completamente. Vou deixar aqui também para vocês a foto, para vocês verem. Ó. Ela não abre completamente. Ela abre só essas bordas aqui, ó. Então, ela também tem uma floração bem bonita. Aqui é esta pele que eu acabei de mostrar, tá? Essa daqui é uma matriz também da amarela. No momento, ela tá sem floração. Essa daqui floriu bastante, ó. Bastante, bastante, bastante. Tem botão aqui ainda para abrir, ó. Antes de abrir, elas já estão fazendo a festa. Nem abriu direito. Essa daqui tá abrindo. Não tá tão bonita essas flores aqui, porque choveu bastante. Vocês notam que a flor tá até meia desbotada por conta do excesso da chuva. Isso tá com o excesso da chuva também, elas vão tendo uma durabilidade um pouco menor. Aqui também uma das fedorentas, ó. Lotado de botão ainda para abrir. Então, é isso, pessoal. Eu queria mostrar para vocês mesmo o piquenique de moscas, aqui nas minhas estavelhas, órbias e algumas asclepes. Essas daqui também, ó. Tá com flor, mas não abriu ainda, ó. Preciso tirar o mato. Vou aproveitar esse finalzinho de ano, que a gente vai diminuir os envios. Para mim, é... Para mim ir dando aqui uma... Colocando ordem aqui na casa, né? Que tá... Os matos estão crescendo muito e aí a gente acaba não tendo tempo de tá fazendo essa limpeza. Tá bom? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Clique na sinetinha de notificações para que vocês sejam notificados sempre que a gente postar novos vídeos. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Eu vou ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. E até o próximo vídeo. Tchau!